E aí pessoal, sejam bem-vindos para uma aula sobre Excel VBA. Neste vídeo, vamos carregar os dados da planilha para um objeto VBA ListView. No entanto, antes de prosseguir com a aula, um alerta sobre ListView. Não é todas as versões Excel que possuem este objeto. Portanto, se você for trabalhar com ListView, primeiro certifique-se de que as demais versões Excel, onde você vai executar a planilha, possuem ListView Excel VBA. Na dúvida, trabalhe com ListBox. Ok, feito o alerta. Então vamos continuar com esta aula. Primeiro passo, caso você ainda não tem a guia desenvolvedor ativa no seu Excel, nós precisamos ativar esta guia. Então você vai clicar sobre qualquer uma das outras opções no menu, clicar com o botão direito e ir em personalizar a faixa de opções. Marca a caixinha do desenvolvedor e clica em OK. Como vamos trabalhar com o macro, precisamos salvar a planilha habilitada para macro. Arquivo, salvar como, área de trabalho, no meu caso, você escolhe a pasta onde vai salvar, já tem um nome para planilha, tipo precisa ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Salvar. No meu caso, pediu para substituir, porque eu já tenho um arquivo com este nome. Prosseguindo, guia desenvolvedor, Visual Basic. Caso não apareça essa janela do lado esquerdo do Project Explorer, vocês vão ir em Exibir, Project Explorer. Na sequência, Inserir, User Form. Redimensiona para o tamanho que você deseja, clica com o botão direito do mouse sobre o formulário e vai em Propriedades. O Caption, que é esse título, essa barra na parte superior do formulário, podemos mudar. Eu vou chamar de carregar dados da planilha. O Name, eu vou deixar com o nome padrão. Backcolor, que é a cor de preenchimento do formulário. Clico na setinha do lado direito, paleta, vou deixar nesta cor. Beleza, inserido o formulário. Próximo passo é exibir a caixa de ferramentas, clicando sobre essas duas ferramentas. E por padrão, pessoal, a ListView não vai vir marcada na caixa de ferramentas. Então, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, fora dos objetos, não pode ser sobre os objetos. E vão clicar em Controles Adicionais. E procurem pelo objeto Microsoft, deixa eu ver... Microsoft, aqui está ele. Microsoft ListView Control. E marquem a caixinha do lado. E cliquem em OK. Se a versão estiver diferente, não tem problema. Marquei o objeto, cliquei em OK. Já apareceu na minha caixa de ferramentas. Clico sobre ListView e clico no formulário. Deixa eu pegar essa caixa de ferramentas, colocar mais para cá. E aí, vocês vão redimensionar para o tamanho que vocês desejam aí no formulário. Eu vou deixar o nome padrão, que é ListView 1. Então, seleciono o objeto, clico com o botão direito, propriedade, name, ListView 1. Beleza. Prosseguindo, duplo clique no formulário. E aí, nós vamos criar um procedimento em separado para carregar os dados. Então, sub, carregar, underline, dados. Dados. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Como a gente sempre faz, nós começamos pelo sistema de tratamento de erro. On Error, go to Error. Caso tudo correu bem, ExitSub. Caso contrário, vai para Error, dois pontos. E exibe uma MSG Box. Abro aspas duplas, Error. Ponto de exclamação, fecho aspas duplas, vírgula VB. Critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem de Error. Beleza. Já temos o sisteminha de tratamento de Error. Dentro do nosso sistema, vamos trabalhar com ListView. Which, ListView1. E EndWhich. Então, Which é com. E dentro do Which, vamos definir algumas propriedades da ListView. Ponto gridlines, que as linhas de grade vai ser igual a true. Ponto view, vai ser igual a 1vwReport. E para que o usuário consiga selecionar a linha, ponto fullRowSelect, igual a true. E para que o usuário consiga selecionar mais de uma linha, ponto multiSelect, também igual a true. na sequência, na sequência, já podemos definir o cabeçalho, ponto columnReaders, que é o cabeçalho das colunas. Ponto add, aí, text, dois pontos, igual, abro e fecho aspas duplas, percebam, pessoal, que eu digitei, ó, a primeira em caixa baixa, e as outras três letras em caixa alta. Se eu sair da linha e o código estiver correto, o VBA corrige automaticamente. Beleza, e dentro das aspas duplas, o cabeçalho da minha primeira coluna, que no meu exemplo, é ID, vírgula, depois eu tenho a largura da coluna, que é widget, WIDTH, dois pontos, igual, para o ID, 55 pixels, é o suficiente. Vírgula, e a próxima propriedade, é, esse carinha aqui, ó, o alignment, que é, a posição dos dados dentro da coluna, que pode ser à esquerda, centralizado, ou à direita. Então, A, A, L, I, G, N, M, E, N, T, alignment, é uma palavrinha bem chata. Dois pontos, igual, o ID eu quero ir à esquerda. Então, é o zero. Beleza, feito, o primeiro cabeçalho. Depois eu tenho data, cliente, produto, QT, D e valor. Para as demais colunas, copio essa linha, ctrl-c, ctrl-v, opa, não peguei o ponto. Ctrl-z, volta aqui, copia com o ponto junto, ctrl-c, ctrl-v. Aí vem a data, 60 pixels, e eu quero a data centralizada. Então, é o dois. O um é à direita. Ctrl-v, aí vem cliente, a minha coluna cliente, eu quero, pode ser 130 pixels, e o cliente, eu quero, também, à esquerda. zero. Ctrl-c, ctrl-v, aí vem a minha coluna produto, também 130 pixels, e, à esquerda. Ctrl-v novamente, aí eu tenho a coluna QTD, 70 pixels é o suficiente, e esta eu quero posicionar os dados à direita. Ctrl-v novamente, aí vem a coluna valor, 70 pixels de largura para a coluna, e também posicionar os dados à direita. beleza pessoal, definido o cabeçalho, e as propriedades da nossa liste view. Já podemos, chamar a nossa macro, no evento initialize, do Zerform. Copie o nome da macro, Ctrl-c, volta no formulário, duplo clique no formulário, caímos por padrão no evento clique, mas nessa caixinha do lado direito, vocês escolham o evento initialize, e aí cal, carregar dados. Deixa eu subir para facilitar a visualização. Cal, carregar dados, que é a nossa macro. Por enquanto, definimos apenas, as propriedades, e o cabeçalho. Esse código do evento clique, podem deletar, e já podemos testar. Executando o formulário, formulário selecionado, clico no botão verde. Beleza, já temos o cabeçalho. ID, data, cliente, cliente, produto à esquerda, que atendei valor à direita. Beleza, próximo passo, é carregar os dados, da planilha, para a liste view. Depois do end which, nós precisamos definir, uma variável que é necessária para a manipulação das linhas da planilha. Então, din, linha, as doble, que é do tipo número. E outra variável, para manipular o objeto, liste view, din, lista, as, object, que é um objeto. A variável linha, ela vai iniciar, pela linha inicial com os dados. na minha planilha, é a linha 5. Então, vocês verifiquem aí na planilha de vocês, qual o número da primeira linha, abaixo do cabeçalho. Então, linha igual a 5. Antes de carregar os dados para a liste view, precisamos limpar os dados dela. Então, liste view, um ponto, liste items, ponto, clear. Beleza, limpamos a liste view. Próximo passo, é definir, com qual guia da planilha, nós vamos trabalhar. No meu exemplo, a planilha 1, é o nome interno do VBA, da minha guia dados, renomeado na planilha. Então, eu preciso, referenciar, o nome interno do VBA da guia, que é esse nome, fora do parênteses. Então, it, planilha 1, e end, which. E dentro deste which, nós vamos ter um laço, while, que vai percorrer todas as células da planilha. while.cels, abre e fecha parênteses, ponto, value, menor, maior, que quer dizer diferente, de empty e end, para finalizar o nosso laço. E dentro do parênteses, então, nós vamos verificar de acordo com a linha que o laço está percorrendo, vírgula, na minha planilha, a primeira coluna com dados, que é a coluna B. Então, esse laço vai descer célula por célula da coluna B, até encontrar uma célula vazia. E dentro deste laço, a nossa variável linha vai ser igual a ela mesma, mais um. Cada laço vai aumentando a linha, senão, nós vamos ficar presos em um laço infinito. E dentro do laço island, nós vamos inserir os dados na liste view. Então, which liste view 1, que é com liste view 1, e end which. Dentro do which, set, e aí, a nossa variável lista, deixa eu pegar ela, para não correr o risco de escrever errado. Então, set lista, vai ser igual a liste view 1, que é o meu objeto VBA, ponto liste items, ponto add. abre e fecha o parênteses, e dentro do parênteses, vai texte, dois pontos, igual, de onde vem os dados? Os meus dados, vem da planilha 1, nome interno da minha guia, nome interno do VBA. planilha 1, ponto CELS, abre e fecha o parênteses, ponto vale. Então, vai pegar o dado, de acordo com a variável linha, C, 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 V, e a minha primeira coluna a ser carregada, é a coluna 2. Coloquei 2. Beleza, primeira coluna carregada. Próxima coluna, nós vamos referenciar a variável lista, vai ser assim, lista, ponto liste, sub-items. Então, cuidem pessoal, deixa eu ver bem certinho como é que se escreve, é com M. Lista, ponto liste, sub-items. Aí, ponto, add, texte, dois pontos, igual, e aí, dá para copiar essa parte que nós fizemos, na linha de código, acima. Isso aqui, Ctrl C, Ctrl V. No entanto, agora, mudando a coluna, para a coluna 3. Eu já carreguei a coluna 2, então, agora, pretendo carregar os dados, da coluna 3. Para as demais colunas, podemos fazer assim, copia essa linha, Ctrl C, Ctrl V. No meu caso, vai da coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, até a coluna 7. Opa, cliquei no nome de vir. Então, a minha coluna 2, ela é data. No caso, a coluna 3, a segunda coluna a ser carregada. Mas a coluna da planilha, é a 3. Então, para evitar problema, referente a data invertida, eu posso fazer assim, ponto, texte, na minha coluna 3. Aí, o código vai carregar para a ListView, o texto é exatamente igual ao que ele consta na planilha. E você não vai ter problema com a data. Se a data está certa na planilha, você vai carregar do jeito certo. Deixa eu alterar esta coluna. o texto é 4, depois vem a 5, então, Ctrl V novamente, no meu caso, aí vem a 6, e aí, a 7. No entanto, pode surgir a seguinte dúvida. Deixa eu pegar, e levar estes dados, um pouco mais para frente, ficou muito aqui para trás. Selecionei, tecla Shift, e o Tab. Aí, eu diminuo o recuo do código. Tem como definir o formato que o dado vai ser carregado via código? Tem como definir também. A minha coluna 7 da planilha é a valor. Vamos supor que eu quero carregar esta coluna como moeda. Como que nós vamos fazer? Já, já vou demonstrar. Primeiro, precisamos concluir o código e fazer um teste para ver se os dados estão carregando. Beleza, feito o código, precisamos matar esta variável. Copia essa parte, Ctrl C, Ctrl V, igual a Notting. Beleza, então, desta forma, já estamos carregando as informações da planilha para a ListView. Salve em alteração, duplo clique no UserForm, seleciona o formulário, botãozinho verde, show de bola, já carregou toda a informação. Agora, vem aquela situação que eu falei para vocês. Eu quero carregar esta coluna valor como moeda. Então, eu tenho duas possibilidades. Primeira, a minha coluna valor estar formatada para a moeda. Então, selecionei a coluna, cliquei com o botão direito, formatar células, quero no formato moeda, selecionei, ok. para carregar exatamente neste formato, eu mudo a linha de código referente à minha coluna 7 de ponto valor para ponto text. Deixa eu voltar, que foi meio rápido. Então, mudei a coluna referente ao valor para ponto text. Vai carregar exatamente igual está lá na planilha. testando, olha que show, carregou certinho. Outra possibilidade, eu não tenho a coluna formatada, ela está como número normal e eu quero passar para a liste view como moeda. aí, eu posso definir a formatação no código. Então, vai ser a minha coluna 7. Vou voltar para value e depois do igual, colocar o seguinte, vba.format, abro parênteses, depois do value e vírgula, abro e fecho aspas duplas e fecho parênteses. E dentro das aspas duplas, para exibir como moeda, escrevo current. Beleza. Salve a alteração e hora de testar. Selecionei o formulário e o botãozinho verde. Também veio para a moeda certinho. A data também poderíamos definir através do format, que é o que nós fizemos para o valor. No entanto, para a data seria, colocando dentro das aspas duplas, dessa forma, 2d barra mm para o mês barra 4y para o ano. Dessa forma, seria na minha coluna data com ponto vale. A hora também pode vir do formato errado. Seria assim, hh dois pontos, mm diminuto, dois pontos, ss de segundo. Então, são as três aí que podem dar problema, que é a data, a hora e a numeração. Deixa eu voltar para o current, ctrl z, deixar somente essa coluna. Era apenas para exemplificar. Se vocês tiverem este problema, já sabem como resolver. Salva alteração, vamos ver se está ok. No entanto, pessoal, formatar uma coluna numérica para a moeda, tem mais um detalhe. Você não vai conseguir fazer operações matemáticas com os dados desta coluna, porque o rs, o r e o cifrão de moeda, eles não são número. Então, no VBA, você não consegue fazer operações matemáticas. Então, tenham cuidado também com a formatação para a moeda. Beleza, pessoal? Vamos finalizar esta videoaula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até uma próxima aula.